Dona Islânia e um Natal de sonho realizado. Ela e mais 800 pessoas deixaram moradias precárias para viver no residencial Vista Alegre, construído pela Prefeitura. Em 4 anos, 14 mil pessoas receberam moradia própria. E a Prefeitura segue construindo novos sonhos. Residenciais com infraestrutura, educação, saúde, esportes e lazer. O trabalho continua. A cidade ganha. Prefeitura de João Pessoa. Prefeitura de João Pessoa.